Olá gente, chegou o dia que eu, ninguém desejaria chegar, tô indo presa por algo que eu não fiz, por algo que eu não pratiquei, eu não sei pra que, mas tô indo com força e com a força de vocês, orem por mim, orem, orem, uma corrente de oração na internet, busquem a Deus, tá bom? Um beijo, eu amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Fé em Deus. Fé em Deus. Foi indo atrás, tá bom? Vai, cadê o meu atrás. É na cornada que dois litros. Vai, senhor, vai, vai. Vai lá. Vai, cadê o meu atrás. É na cornada que dois litros. Vai, senhor, vai, vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. É na cornada que dois litros. É na cornada que dois litros. vai, senhor, vai, vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. É na cornada que dois litros. Vai lá. 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 Vem, Deus! Vem, Deus!